O ex-juiz da Lava Jato e atual senador da República, Sérgio Moro, disse em entrevista que tem defendido dentro do Senado uma reforma no Judiciário que diminua o peso das decisões monocráticas individuais dentro do STF. Moro também disse que tem defendido o mandato para os ministros do STF não renováveis. Defendemos um mandato de 12 anos para o ministro que entrar para que nós possamos buscar uma normalidade institucional dentro do Parlamento. Moro defendeu ainda o legado da Lava Jato e cobrou o maior protagonismo do Senado no Congresso Nacional. Agora defendo particularmente que o Senado tem que assumir um papel de protagonismo. O Judiciário é um papel mais limitado. Dentro de uma democracia, quem tem que ser mais cobrado são os representantes eleitos. Espero que a gente retome um cenário de normalidade institucional. Moro ainda garantiu que conta com outros parlamentares para defender a herança do combate à corrupção. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Mundo Rádio. Transcrição e Legendas Pedro Negri